O que é o canal? Oferecimento paulista, tradição de qualidade. Bom dia, estamos de volta com o programa Vale Rural. Veja hoje as dicas para se preparar uma boa silagem. A importância da qualidade da água na criação de peixes. Um celeiro que ainda preserva a arte do couro. Os leilões de animais e a agenda com os cursos do Senar. E veja ainda a visita das duplas Jean Júnior de Lorena e Zé Garoto e Timboré de São Paulo. Bom programa! É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. É tempo de fazer silagem. O Vale Rural começa hoje uma série de reportagens sobre a importância desse volumoso para a vaca leiteira. A época da seca está chegando e os criadores começam a se preocupar com a alimentação do gado para evitar queda na produção de leite. No ano passado, a estiagem prolongada complicou a vida de quem não se preparou para o inverno. A estiagem é uma boa forma de garantir a alimentação dos animais. Aqui no sítio Sinamoma, em Pindamonhangaba, o pessoal está fazendo silos de trincheira e de superfície. O agrônomo Aroldo, técnico do PATGP da Cooperativa Central, é que orienta o trabalho aqui no sítio. Aroldo, o que está sendo feito aqui nessa propriedade para garantir a alimentação durante o inverno? Estamos achando que este ano vai se repetir uma situação como o ano passado, de um inverno mais rigoroso. Com isto, estamos este ano ampliando nossa forragem conservada para poder fornecer para esses animais. E principalmente na forma de silagem. Que tipo de silo vocês estão fazendo aqui? Como opção para a época, estamos fazendo silo usando capim elefante e entrando numa ideia de fazer uma silagem de capim reconstituída. Neste caso, estamos usando um capim elefante o mais novo possível, de preferência por volta de 60 dias de crescimento. E acrescentando a ele alguma coisa para elevar o seu teor de matéria seca e melhorar com isto a sua fermentação. Esse capim é picado e trazido como qualquer, como se fosse silagem de milho, trazido ao silo. Quando chega ao silo, a gente acrescenta nele, no nosso caso, um produto que é um resíduo do processo úmido do milho. Para melhorar também a velocidade de fermentação, estamos usando experimentalmente aqui o inoculante, que inclusive ainda nem está no mercado, para acelerar esse tipo de fermentação e deixar um alimento mais estável. O resto do processo desta ensilagem é o normal que a gente faz com qualquer tipo de silagem de milho. Seria interessante, com uma forma de ressaltar, que é uma coisa que muita gente não valoriza muito, a necessidade de fazer uma boa compactação na hora de ensilar. Então, no caso aqui, estamos usando o trator. E após uma boa compactação, terminamos de fechar o silo, colocando uma lona plástica e vedando toda a entrada possível de ar. Esta silagem que a gente está fazendo aqui, que seria na base de capim elefante acrescentado de 10% a 20% de um outro material, tipo farelo, a gente está conseguindo fazer silagens semelhantes às silagens de qualidade do milho. Este processo deve evitar alguns dos problemas que ocorreram no ano passado. Se você imaginar, quanto tempo o senhor trabalha aqui? Faz 14 anos que eu estou com o patrão aqui. O senhor já teve algum problema com a alimentação para o gado? Não, até o ano passado não tivemos. Depois, o ano passado foi preciso de cortar a tabua lá no sítio do outro vizinho. E aí foi o ano que teve o problema de ração. E agora está prevenindo este ano. A dupla vem de Lorena, Canta Bonito, a Música ou Roseiro. E vem com patrocínio da Casa Rural Produtos Agropecuários de São José dos Campos, onde você encontra tudo para seu sítio, chácara ou fazenda. Aqui conosco, a dupla Jean e Júnior. Estou vivendo. Minha vida lá na força, mora ao lado de uma grota, bem na encosta da terra. De um amanhã cedo, canta o balo no coleiro. Eu também saio ligeiro, para puxar a terra. Minha mulher doce, amiga e companheira, com carinho na cozinha, preparo o novo café. Milagro eu, com Deus, com meus pensamentos, sempre guarda do seu sítio, com amor e cuidado a fé. Eu me orgulho, se me chamo de você. Não tenho luz e dinheiro, mas tenho paz e amor. Eu gosto muito do meu irmão, lá na cidade. Mas minha felicidade está na roça. Eu me orgulho, se me chamo de você. Eu me orgulho, se me chamo de você. Eu me orgulho, se me chamo de você. Estou vivendo, minha vida lá na força, mora ao lado de uma grota, bem na encosta da terra. De um amanhã cedo, canta o balo no coleiro. Eu também saio ligeiro, para cultivar a terra. Minha mulher doce, amiga e companheira, com carinho na cozinha, preparo o novo café. E lá vou eu, com Deus, com meus pensamentos, sempre escuro da luz do tempo, com amor e muito da fé. Eu me orgulho, se me chamo de você. Não tenho luz e dinheiro, mas tenho paz e amor. Eu gosto muito do meu irmão, lá na cidade. Mas minha felicidade está na roça. Eu gosto muito do meu irmão, lá na cidade. Mas minha felicidade está na roça. Sim, senhor. Veja depois dos comerciais. Mais dicas para quem quer começar uma criação de peixes. A colheita do arroz nas vargens. E o bom pagode com a dupla Zé Garoto e Tim Boré. Continue com a gente. Casa Rural, há sete anos em São José dos Campos. Possui um compromisso com você, produtor rural. Produtos de qualidade, estoques e um ótimo atendimento. Casa Rural, medicamentos veterinários, máquinas agrícolas, selarias, rações, produtos para piscina e jardinagem. Casa Rural, onde você encontra tudo para a sua chácara, sítio ou fazenda. Casa Rural, o Aldemo Veneziane 400 Alto da Ponte. Uma força para o produtor. Vale Rural, oferecimento paulista. Tradição de qualidade. Novo jornal Vale Paraibano. Uma leitura dinâmica com novo visual e nova filosofia. No primeiro caderno, duas vezes mais notícias regionais. Lado a lado com a economia e o mundo. Novo caderno de esportes. Muita ação, diversão e profissionalismo. Novo caderno de classificados. Mais dinâmico, com novas sessões e orientações para agilizar sua pesquisa. O Vale Viver você já conhece. Agora é um caderno diário com dicas e novas sessões. Vale Paraibano. Você em primeiro lugar. Dia 16 de março, sábado, às 14 horas, em Aparecida, leilão manga larga da Patizal. Rui, Jorge e César e convidados estarão ofertando 30 cavalos e éguas da raça manga larga para esporte e trabalho. Local é o Parque Residencial Itaguaçu, em Aparecida. Cinco pagamentos iguais. Dia 17 de março, domingo, a partir das 14 horas, 21º leilão Bom Sucesso. A oferta é de gado de corte, fêmeas leiteiras cruzadas e girolandas e reprodutores leiteiro. Local, bairro do Bom Sucesso, em São José dos Campos. Realização, Púpio Leilões. A dica do zootecnista Moisés Antero hoje é sobre a importância da qualidade da água para criar peixes. A água é o meio onde vivem os peixes. Possui propriedades físicas e químicas importantes. A temperatura é diretamente influenciada pela radiação solar. A temperatura influencia o teor do oxigênio dissolvido na água, pois quando ela aumenta, acelera a evaporação do oxigênio. Sua medição deve ser feita a cada 15 dias, sempre no mesmo horário, com termômetro de máxima e mínima, a uma profundidade de 40 centímetros. Esse controle determina quais as espécies que podem ser criadas, qual o melhor horário para arraçoamento e descobrir mudanças bruscas na temperatura. Outra propriedade é a transparência, que é a capacidade de penetração de luz na água. Ela depende da turbidez, que é a quantidade de partículas soltas na água, dependendo da substância existente. Essa medição é feita com o disco de seque. É importante conhecer também o pH da água. Ele é medido no campo com o papel de torna-sol, que indica a acidez ou a calinidade. A faixa tolerante para os peixes está entre os valores 6 a 8,5. A coleta que vai ser enviada ao laboratório deve-se tomar alguns cuidados. Ela deve ser em frasco limpo e escuro. O vidro deve ser submerso totalmente na água e, na coleta, não deixar formar bolhas. Fechar abaixo d'água e colocar em caixa de isopor, informando a temperatura da água, do ar e local. Remeter no mesmo dia ao laboratório. A amostra coletada determina a alcalinidade, o oxigênio dissolvido e a condutividade elétrica. Assuntos que falaremos em outros programas. Termina hoje, na praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, o primeiro torneio de pesca Mar Alto. Veja no próximo domingo uma reportagem especial aqui no Vale Rural. A safra do arroz começa a ser colhida, mas os produtores continuam desanimados com o descaso do governo para com o setor. As máquinas estão aproveitando os poucos dias de sol para a colheita. A previsão dos produtores é de que a safra diminua em cerca de 20% em relação ao ano passado. A expectativa é muito má. Se o governo não tomar a devida providência, a lavoura no Vale do Paraíba, a agricultura de arroz, não vai poder continuar. A próxima dupla é de São Paulo. Já tem 11 discos gravados. Este é o décimo primeiro. É o Zé Garoto e Timboré. E vem com patrocínio da Noctiluca, Escola de Natação de São José dos Campos, para crianças, bebês e adultos. Zé Garoto e Timboré. O Zé Garoto e Timboré. O Zé Garoto e Timboré. É 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 Garoto e Timboré. Alô, mineração, alô, meu boião É garope de moré pra vocês 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 Tô cantando pra Goiás, também pro povo mineiro É terra de boa gente, retegrado e catireiro Abraço a novos baianos, na daverra dos boqueiros E pro povo paulistano, visitou a um brasileiro Alô, sinera, alô, sonho É garoto de moré pra vocês É garoto de moré pra vocês Tô cantando E você que é artista sertanejo de todo o vale do Paraíba E quer cantar aqui no nosso programa, ligue pra mim 0123-517728 Veja daqui a pouco, os negócios dos leilões A arte de trabalhar o couro E uma deliciosa receita de bolinho de lambari Bom dia amigos Estamos aqui novamente para informar a vocês Os resultados na comercialização de animais no Vale do Paraíba Vamos agora às médias ocorridas nos últimos negócios de animais O leilão parceria Girolando realizado no último dia 2 de março em Jacareí Obteve as seguintes médias 40 bezerras de 12 a 18 meses 220 reais 34 girolandas sem registro 840 reais 14 vacas girolandas registradas 1.020 reais 17 novilhas de 20 a 30 meses 330 reais 4 holandesas PC 1.100 reais O faturamento total do leilão foi de 58 mil reais Anote agora a nossa agenda para os próximos leilões Dia 16 de março Sábado às 14 horas Em Aparecida Leilão Mangalarga da Patizal Rui, Jorge e César E convidados Estarão ofertando 30 cavalos e éguas da raça Mangalarga Para esporte e trabalho Local é o Parque Residencial Itaguaçu Em Aparecida 5 pagamentos iguais Dia 17 de março Domingo a partir das 14 horas 21º Leilão Bom Sucesso A oferta é de gado de corte Fêmeas leiteiras cruzadas e girolandas E reprodutores leiteiro Local, bairro do Bom Sucesso Em São José dos Campos Realização Púpio Leilões Leilão mensal de Jacarei Dia 23 de março, sábado Às 14 horas Equipamentos agrícolas 15 horas Gado de corte, melore e mestiços Machos e fêmeas Às 16 horas Gado leiteiro Holandês PO, PC, girolando e jersey Realização Sindicato Rural de Jacarei Organização Púpio Leilões Bom, por hoje ficamos por aqui Até a próxima semana Se Deus assim nos permitir A arte de trabalhar o couro Ainda não morreu no Vale do Paraíba Em Silveiras O senhor Ed de Almeida Mantém esta tradição Numa pequena casa Na entrada de Silveiras Vive seu Ed de Ferreira Sua profissão é celeiro Um trabalho que está em extinção Mas seu Ed de persiste Trabalhando somente com couro cru O ponto do couro É estaquear ele Ele verde Estaquei ele com vara E... Estaquei ele com a vara Ele seca Depois a gente usa ele O boi mais velho é... É mais grosso O novo é mais fino Ele tem serventia Para todas as coisas Um para uma coisa Outro para outra O couro grosso serve Para fazer cangalha Serve para fazer laço Travessão E o fino Serve para achar rua Para serviço mais Mais pequeno Mais leve Mais... Chicote Soiteira Cabresto Laço Redengue Todas essas coisas aí Com couro em casa Ele com muita habilidade Vai mostrando sua arte Primeiro tira um tento Com canivete de estimação Depois raspa bem os pelos Finalmente tira a quina Com muita precisão Mostrando que tem muita intimidade Com o assunto Para mim que aprendi Não tem segredo né Aprendi assim Por mim mesmo As mãos do seu Edi Vão transformando o couro Em peitoral Chicote Reio Cabeçada E até o talardão de cangalha Os compradores Os compradores vêm de longe Mas ele está preocupado Com a continuação da profissão Pelos jovens É uma boa profissão Dá para ganhar dinheiro Dá para construir Dá para formar os filhos Procura A gente faz só de encomenda Tem futuro Pode acabar porque ninguém quer aprender Em tempo de quaresma Não pode faltar o peixe em sua mesa Por isso mesmo O Vale Rural de hoje Apresenta o delicioso E curioso Bolinho de Lambari De Paraibona Ingredientes Meio quilo de lambari limpo Meio quilo de farinha de milho Duas xícaras de polvilho doce Sal a gosto Depois de limpo Coloque os lambaris Para secar ao sol Misture a farinha de milho O polvilho doce E o sal Colocando água E amassando bem A massa tem que ficar firme Sem grudar na mão Com uma colher Pegue uma porção de massa E coloque meio lambari Grudado por fora Frite em gordura Não muito quente Para que a massa Cozinhe bem por dentro E por hoje Ficamos por aqui Tenham todos uma boa semana E até o próximo domingo Se Deus quiser Nessa estrada que leva ao futuro E ao passado Que ainda está lá Se chega um vale de riquezas De crenças De gente De todo lugar É festa A alegria Do povo Força e raça Para trabalhar Plantando e colhendo A história Criando o futuro Do nosso lugar Chão é forte Terra encantada Que as águas Vêm abençoar A beleza De ser natural Esse é o Vale Rural Vale Rural Oferecimento Paulista Tradição de qualidade Uma boa cachaça Como o Tiragosto Anote agora O nosso endereço E telefone Escreva ou ligue pra gente Vale Rural Avenida Mário Galvão 269 CEP 12209 Traço 400 São José dos Campos São Paulo Telefone 0123 229066 Fax 0123 225700 E por hoje é só No próximo domingo Estaremos de volta Com mais assuntos interessantes E até lá Se Deus quiser Nessa estrada Que leva ao futuro E ao passado Que ainda está lá Se chega um vale De riquezas De crenças De gente De todo lugar É festa A alegria Do povo Força e raça Pra trabalhar Plantando e colhendo A história Criando o futuro Do nosso lugar Chão é forte Terra encantada Que as águas Vêm abençoar A beleza De ser natural Esse é o vale rural É um canal É um canal Tchau Tchau